Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma vídeo-aula do Violão Intermediário. Na aula de hoje, nós vamos tocar uma balada romântica, forma de compasso 4x4. Ela tem uma introdução e, tanto na introdução quanto na parte cantada da música, ela tem algumas frases que vão intercalar alguns dos acordes. Vou utilizar aqui um violão de corda de aço, pode ser também tocado com um violão de corda de nara, também pode ser tocado com palheta. Vou utilizar aqui polegar e indicador para tocar a música. Na introdução, começo com um acorde de dó, tocando com o polegar da quinta para baixo. Aí vem a primeira frase, que é dó, si, lá. Vou para o acorde de sol, com dedo 3 e dedo 4, da sexta para baixo. Outra frase, sol, fá sustenido. Acorde de mi menor, da sexta para baixo. Agora eu toco a nota lá e a nota ré, quinta e quarta cordas soltas. Vou para o acorde de si menor, pensando na casa 2, da quinta para baixo. Vou repetir tudo de novo. Agora vou fazer dentro do ritmo. Então, nessa parte aqui, são duas vezes. Vou fazer as duas vezes agora dentro do ritmo. Um, dois, três, quatro. 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 Aí vai entrar a parte que cantaram na música. A batida da música. Faço o acorde de dó. No primeiro tempo, quatro movimentos. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. E o primeiro movimento eu faço com o polegar. Depois, indicador com a unha para baixo. Polegar com a unha para cima, indicador para baixo. Vou fazer isso duas vezes. Vou para o acorde de sol. Três, quatro. Aí a nota é o fá sustenido. Mi menor. Vou para o acorde de ré. E vou fazer ré, ré com quarta e ré. Aí vou de novo para uma frase. Lá, si. De novo o acorde de dó. Sol. Faço e nido, né? Só a nota faço e nido. Mi menor. Ré. Ré quatro. E o ré. Agora vou fazer sol, fá sustenido. Vou para o mi menor. Si menor com sétima. É, o si menor, só que sem o dedo quatro. Pestando na segunda casa, da quinta para baixo. Dó. Sol. Faço e nido, só a nota. Só a nota faço e nido. Mi menor. Si menor. Dó. Aí eu vou para o acorde de ré com sétima. Vou fazer um ré com sétima com a quarta aqui e o ré com sétima. E vou fazer lá, si. E toco tudo de novo. Vou fazer essa parte agora tocando na sequência do ritmo. Um, dois, três, quatro e... Son, dois, três, quatro e... Son, dois, três, quatro e... Você e o cartão que... É o que me fez com sétima. Você e o cartão? Pe Alberto. É o que eu fiz com sétima. Você e o cartão? Trocar. Tãoony e o cartão? Como ele angular. Se soap? Essa é a primeira parte da música, a parte A. Eu faço essa parte A duas vezes e aí vou para o refrão. No finalzinho eu estava fazendo a frase, né? Lá, Si, vou para o acorde de Dó, Sol. Aí tem a frase que é um Dó ligado com o Si. Eu vou tocar aqui, ó, dedo 1 na segunda corda. Casa 1, toco com o indicador e puxo aqui, ó, para tocar o Si junto. E toco o Lá aqui na terceira corda. Estou repetindo. Dó de novo. Sol. De novo a frase. De novo o Dó. Sol na frase. Dó ligado com o Si, né? Estou fazendo aqui um ligado só com o dedo 1, toco só uma vez aqui, né? E o Lá. E a última vez, Dó. Ré 7. Ré 7, 4. E o Ré 7. Aí eu vou voltar para a parte da introdução da música, só que agora com a batida junto. Então vai ficar... Depois dessa volta da introdução, eu faço mais uma vez a parte A, e depois eu vou de novo para o refrão. No final da música, volta essa introdução aqui na parte tocada. Então repetindo só para a gente observar, né? Repete, né? E aí para terminar, eu vou para o acorde de Dó e faço a frase e o Sol termina. Como nós vimos, fiz a introdução, fiz a parte A duas vezes, vou para o refrão, faço uma introdução só aqui com a batida junto, faço uma vez a parte A, o refrão, e termino voltando para aquela introdução com a batida junto, e no finalzinho, Sol, Dó, a frase e o Sol. Essa música é a música Eu Sei, da banda Papas da Língua. Vou mostrar para vocês, estou cantando, vamos ver como fica. Vamos lá. Um, dois, três, quatro e... Eu sei, tudo pode acontecer, eu sei, tudo pode acontecer, eu sei. Nosso amor não vai morrer, vou pedir ao céu, você aqui comigo, vou jogar no mar, Flores pra te encontrar, flores pra te encontrar. Não sei, que você disse adeus, guardei o beijo que você me deu, vou pedir ao céu. Com você aqui comigo, vou jogar no mar, vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Eu sei, tudo pode acontecer, eu sei. Amém. Senhor, não sei por que você disse adeus, guardei o beijo que você me deu, vou pedir ao céu. Vou ser aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Amém. Amém.